Boa noite. Ele foi um dos responsáveis por um conjunto vocal que marcou época e faturou vários prêmios. Um conjunto que, levando a música do Rio Grande, conquistou espaços, aplausos, referências no mundo todo. Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com ele. Com o arranjador, o ensaiador, etc. e tal, do conjunto Farroupilha. Tasso Banguel. O Tasso nasceu em Taquara. Está vivendo agora no Rio Grande do Sul. Mas durante um bom período morou em São Paulo, ou entre São Paulo e Rio. 54 anos, Silvete. Oh, benza Deus. Ele fez Instituto de Belas Artes e fez Instituto Musical de Porto Alegre. Ele depois estudou também composição, orquestração e regência. Em 48, ele formou o Conjunto Farroupilha. Antes disso, ele tocou em bailes. Ele tocava acordeon e piano. Sim. Aí formou o Conjunto Farroupilha. Bom, o Conjunto Farroupilha foi um sucesso enorme. Participou da primeira transmissão de televisão no Brasil, a TV Tupi de São Paulo. Gravou 18 LPs. E lá pelas tantas, convidado pela Varig e pelo Ministério de Relações Exteriores, ele percorreu o mundo todo, divulgando o Brasil através da música do Rio Grande do Rio Grande do Sul. É, certo. Bom, o Conjunto Farroupilha recebeu praticamente todos os prêmios atribuídos a conjuntos vocais nos setores de rádio, televisão e shows, inclusive disco de ouro. Ele conquistou em diversos anos, ele, o Taço, os prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte, como conjunto vocal, como compositor de música de câmera e sinfônica. Ainda, em 85, ele gravou com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, com o maestro Inezar de Carvalho, a sua Sinfonia Nº 1, Farroupilha. Depois, com a OSPA, ele fez um romance gaúcho, que é uma ópera. Uma ópera. Isso aqui. Ele trabalhou na Universidade Livre de São Paulo, de música livre. Ele formou um conjunto chamado Tom da Terra, e realizou centenas de shows e gravou dois CDs com o Tom da Terra. Recebeu diversas honrarias, como a Ordem do Mérito Cultural Carlos Gomes, medalha Simões Lopes Neto e uma medalha especial na União Soviética, medalha Artes Musicais. Ele tem o diploma de honra da Ordem dos Músicos do Brasil. É compositor de mais de 350 obras, entre estudos, música vocal, de câmera e sinfônica. E, atualmente, estreou, eu acho que agora, em setembro do ano passado, a sua Camerata Pampiana. Que é o meu amor, o meu último amor, agora, o meu recente amor. O meu mais recente. Tu te apaixona por todas as coisas que tu fazes? Eu me dedico inteiramente, Ivete. Agora, toda a minha escrita, eu escrevo música diariamente. É o meu afazer, eu compor, escrever partituras, música final. E é isso. O meu afazer diário agora chama-se Camerata Pampiana. Lógico, além, eu liciono no Instituto de Artes da... Esqueci dizer isso. Pois é. Eu liciono no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um curso de extensão de composição e arranjo. É a minha, como se diz, é a minha praia. Muito bem. Mas o meu amor e minha dedicação diária chama-se agora Camerata Pampiana. Tu tens composto para a Camerata especialmente? É, especialmente. A Camerata é um grupo, é um som formado aqui no Rio Grande do Sul, com sempre que eu comecei a escrever para essa formação em São Paulo, porque sempre tive os olhos virados para cá antes de voltar agora para o Rio Grande do Sul. E tem uma formação que eu gosto, que é um quarteto de câmara, são dois violinos, primeiro e segundo violino, viola, violoncelo, acordeon, que sou eu que faço o acordeon, e um violão, para que tenha esse som gaúcho misturado com som de cordas, com música de câmera, daí o Camerata Pampiana, com esse sabor gaúcho. Pois é, este sabor, este som, essas nuances do Rio Grande, percorrem toda a tua obra? Sem dúvida, tudo que eu fiz sinfônico, ópera, sinfonia, as gravações todas minhas, sempre o conjunto farroupilha. O que escapou foi o Tom da Terra, que tem o nome de Tom da Terra, como homenagem ao Tom Jobim, de tanto que nós gostávamos. É o que escapou do acento gaúcho, do meu acento gaúcho musical. Porque, lógico, eu vivendo em São Paulo e trabalhando na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, nunca chegou ainda, em São Paulo, a ter aquela dúvida que o paulista olha meio atravessado para gaúcho por causa das nossas aventuras, lá de quando nós amarramos o cavalo em monumentos e coisas assim. É, o belisco que ficou meio complicado esse assunto, né? Mas nunca olharam para mim ou para o farroupilha dessa maneira, com essa distância. Mas eu também não poderia impingir, vamos dizer, música gaúcha direto nos paulistas, né? Então, o Tom da Terra primou o repertório por Brasil, Brasil mesmo. O conjunto farroupilha começou com a música folclórica do Rio Grande do Sul. Não eram composições suas ainda. Não, não, não. Composições, as primeiras, tudo que nós começamos a cantar, foi a coisa recolhida pelo Paixão e pelo Lessa. Música do folclore gaúcho mesmo. E compositores maravilhosos, como o próprio Lessa, como o Luiz Menezes, com o Piazito Carreteiro, que é um hino do Rio Grande, com o Paulo Ruschel, com o Roda Carreta e os Homens de Preto. Tudo aquilo que nós gravamos. Quer dizer, as grandes músicas do Rio Grande do Sul, daquele período, porque até hoje o Rio Grande do Sul compõe, é muito bom o que o Rio Grande faz como tradicionalismo. Mas naquele período que nasceu, que estava aquela efervescência de festivais e formações de CTGs, aquela nata, vamos dizer, da música Rio Grande do Sul, nós gravamos, gravamos o nosso lamplase. Eu quero entender uma coisa, tu estavas fazendo uma formação erudita. Sim, eu comecei com uma formação erudita. Pois é, como é que tu entraste no conjunto Farroupilha com músicas do Rio Grande, músicas do nosso folclore? Pois é, eu comecei, a minha formação erudita comecei tocando piano, mas logo em seguida chegou o acordeon, Ivete, porque eu tocava, com 12 anos, eu estava tocando piano e com 12 anos a orquestra de Itacoara, que tinha o nome de Jazz Brasil de Itacoara, da minha orçada, eu com 12 anos comecei a tocar baile, quer dizer, fui requisitado para baile. Não era a minha profissão ainda, eu estudava no ginásio e tocava meus bailes, fazendo, ganhando meus cachês lá, coisa. Mas então tinha lugares e cidadezinhas próximas de Itacoara, isso tudo em Itacoara, como Padilha, Riozinho, Santo Antônio, quer dizer, todas as cidades na região de Itacoara, tinha salões de baile que não tinham piano. Então eu tinha que tocar acordeon para fazer os tangos da época. Aí começou o acordeon. Daí eu vim para estudar no Júlio de Castilhos em Porto Alegre. Numa família do interior, o filho fazer música não é uma coisa usual, né? Fazer música no sentido que tu fizeste, entrar no Instituto de Artes, no Instituto de Música. Então, é, deixa eu te contar uma historinha, Ivete. Eu cada vez que falo disso me arrepia, porque é um dos amores da minha vida. Só podia ser, é a minha mãe. Eu sou músico porque a minha mãe me fez músico. Bom, na região de Itacoara, meus pais eram aquilo que se chama Pé de Leque. Meu pai tinha uma empresa, uma boa empresa de cereais, cerealista, né? E comprava, de toda a região das colônias de Itacoara, alemãs e italianos e tal, ele comprava os cereais para vender na empresa dele e exportar para Rio, São Paulo e tudo mais, Porto Alegre e tal. E por ser, trabalhar com cereais, ele era super convidado para visitar os kerbs das cidades produtoras desses cereais, como Rolante, Riozinho, Pampadilha, bom. Então, lá, quase todo fim de semana, ou todo mês, nós íamos para os bailes, para os kerbs lá. Os dois gostavam de música. Lá eu comecei a me encantar pela música, por parar, não dançava e ficava olhando as bandinhas alemãs tocar e gaiteiros maravilhosos que tinham naquela região lá, muito bem. Tinhas filhos únicos? Não, tinha um irmão mais velho, mas o meu irmão não foi ser músico, a mesma atenção que a minha mãe me deu, deu para o meu irmão, só que o meu irmão não tinha o que músico precisa ter, é persistência, calma para estudar o seu instrumento, para poder progredir. Meu irmão queria pegar o instrumento, sair tocando na hora e não saía, muito bem. Bom, então, daí, a minha mãe, vendo essa, que eu gostava de música, isso antes de eu ser acordeonista e ser pianista, o comecinho de tudo. E ela, eu comecei a gostar de música e falei para ela, mãe, eu gosto tanto de música, é tão bonito música. E ela disse para o meu pai, compra um piano para ele e tal, foi a primeira coisa. O meu pai, mas piano é caro e tal, como é que aqui é difícil de conseguir em Itaquara um piano, coisa assim. Bom, tanto fizeram que eu consegui um piano do diretor do ginásio adventista de Itaquara, que me disse o piano dele. Aí foi o começo de tudo. E tinha professor, pelo menos. Sim, Rodolfo Ditti, Rodolfo Ditti, era um professor, um grande professor, maravilhoso, violinista. E, então, aí começou a coisa. Depois, então, do piano, fui convidado para tocar na orquestra, porque eu progredi, porque... Facilidade. Mas um pouquinho antes disso, Vetti, eu fui ser músico porque aos sete anos, seis, sete anos, eu ia... Bom, desde pequeno, a minha mãe me levou para a Igreja Católica, porque ela cantava na Igreja Católica. Era coralista da Igreja, muito bem. Então, eu ia e terminava dormindo no banco da Igreja, ouvindo sempre aqueles ensaios corais. Até que, lógico, com sete, oito anos, a mãe... Filho, vem aqui, canta com a mãe, filho, canta com a mãe. E aí eu comecei a cantar no coral junto com ela, com a vozinha de criança, branca, junto com ela. Muito bem, né? Então, tudo isso, daí eu disse, eu vou estudar, eu quero estudar. Daí chegou a vez do piano com o professor Rodolfo. E o pai disse a cara, ela disse, não, Casimiro, era o nome do meu pai, Casimiro Bangle, mas ele era conhecido, Itacoara, como Merito. Merito era o apelido dele, né? Ela dizia, Merito, dá um jeito de comprar o piano para ele. Eu quero que ele estude música, ele vai ser músico, muito bem. E chegou um nozinho na garganta, Yvette, desculpe. Ela chegou a te aplaudir bastante. Bah, isso. Então, lógico, eu comecei, eu fui para o mundo da música, né? E quando foi o diretor da orquestra lá para pedir para o pai para eu poder tocar com ele na orquestra, e, lógico, se comprometer a me trazer logo depois do baile, porque para não ter aventuras outras, né? Com 12 anos, também, poxa, é muito cedo. E então, o pai dizia, não, não, esse negócio de tocar baile, não, está certo? Vai ser músico, mas tocar baile, não. E ela dizia, Merito, por favor, deixa ele. Aham, pois é. Maravilhosa, maravilhosa. Não sei, mas a vida toda hei de louvar e agradecer. Linda. Pois é, aí tu vindo ao bairro para fazer uns trocados, mas viesse fazer aqui Instituto de Música, ou seja, a educação formal, erudita. Mas, por outro lado, tu estavas na Rádio Farroupilha, era necessidade de ganhar dinheiro? Porque o teu pai tinha dinheiro. Sim, estava tudo bem. Não, já era gosto, eu já estava olhando para o meu lado, para o meu lado que eu pudesse utilizar a música que eu mais gostava. Eu cheguei ao ginásio, eu tirei o ginásio, muito bem. A pau e corda, como a gente diz, porque o meu negócio era a música, sempre fui, depois que eu me atendi por gente, Ivete. Então, vim para estudar no Júlio de Castilho. Vim para estudar no Júlio.